E aí pessoal, mais um vídeo novo aqui. Vídeo todos os dias, viu? Aqui no canal Rimas Flow HD. Então não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que precisa melhorar. Espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão reagindo a várias batalhas junto com vocês. E deixe nos comentários a sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça reação aqui no canal Rimas Flow HD, 1 aos 600 inscritos, só bora, que eu tô enrolando demais. Boa. 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 Monstro demais, monstro demais Olha o Bara Olha o Polo com esse Johnny Encaixado no Bara É o beat absurdo do Apolo, mano Apolo é monstro demais Vambora Boa Boa O Johnny é muito bom, mano Da hora, da hora, da hora Fatality do Johnny, rapaziada Brabo demais Boa 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 Mostro demais Mostro, mostro, mostro Vambora Mostro, mostro, mostro Guri, guri, rima muito, mano Guri, rima demais Sobora Rimazem, 3, 2, 1, rima Boa 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 Mas deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou hoje, Apolo ou Johnny, rapaziada? Agora JP vs Guri, pra eu acho que o Guri, mano, na minha opinião, o Guri ganhou JP. Samuel vs Pitbull, pra mim o Pitbull, o Pitbull ganhou do Samuel. E Samuel vs Sofia, pra mim o Samuel amassou a Sofia. É isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal. E meu solo HD, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras, então todos os vídeos serão aqui reagindo a várias batalhas junto com vocês. Tamo junto, falou!